Então galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui, mais uma vez, no Paranazão. Fazendo mais uma pescaria top pra vocês hoje. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa pescaria de hoje aí. Não deixe de se inscrever, compartilhar, dar aquele like. Beleza? Dá aquela força pra gente aí. Depois do vídeo, vamos pra vinheta. Então galera, se não escuta aí, estamos aqui no Paranazão. Como eu falei pra vocês, estamos aqui tentando pegar alguma coisa aqui. Os morineiros estão na água. O nosso amigo Rodrigo está lá na frente, lá pescando, batendo isca lá. Os morineiros estão instalados na água já. Estamos aqui guardando, galera. Vê se vai sair alguma coisa da gente aqui. Vai sair alguma coisa que eu não estou mostrando pra vocês. A gente está aqui pra vocês aí. Beleza? Fica na escuta aí. Assim que sair, tá? Mostrando pra vocês aí. Beleza, galera? Aí meu povo, estamos aí. Estamos aqui. Registrando pra vocês mais uma pescaria aí, galera. É. Joguemos umas urinetes na água aí. Estamos aguardando aí. Aqui vai sair alguma coisa pra gente sair. Só que sair eu não estou registrando pra vocês aí, beleza? Fica na escuta aí. Assim que sair a gente mostra pra vocês, beleza, galera? Então, galera, estamos mais uma vez aqui no Paranazão aqui. Vamos tentar fazer mais uma pescaria pra vocês hoje aí, ó. O dia bonito hoje. O Rodrigo está lá embaixo, já lá. Está normal, a mesma coisa. Está meio baixo ainda no Paranazão. Precisando de chuva, né, galera? Dá uma chuvida boa aí. Graças a Deus a chuva vai vir. Vamos esperar, né? Essa chuva aqui vai vir. E esse enche do Paranazão aqui pra nós pescar. Dá umas pescarias boas aí, galera. Mas estamos aí no Paranazão aí, ó. Mostrando pra vocês aí, ó. Estou aqui no alto. E depois eu estou chegando lá embaixo, na beira do barranco, lá. Acabei de chegar aqui no rio agora, beleza? Fica... Fica na escuta aí. E depois eu não estou mostrando mais vídeo pra vocês aí, beleza? Aí, galera. Está batendo um monte de peixe aqui, ó. O Rodrigo está lá, batendo uma isca lá. Está tentando pegar o bitela aí pra nós, hein? Batendo uma isquinha. Ó. O morinete está aí, ó. Armado aí, o morinetinho. Um sininho na ponta aí, galera. E o outro morinete do Rodrigo está ali também, ó. Armado também. Nós estamos usando massinha. Deixar uma armada aí pra ver. Vai sair alguma coisa aí pra nós, hein? Aí, ó. O morinete do Rodrigo aí. Um sininho na ponta aí também. Um sininho na ponta. Estamos aí guardando aí. Nosso amigo Rodrigo está lá batendo uma carretilha. Quem sabe saia alguma coisa pra nós aí. Fiquem na escuta aí. Isso aí eu vou estar mostrando pra vocês aí, galera. Aí, o rio Paraná. Aí, galera. Estamos aguardando aí. Fico numa guarda aí, galera. Então, galera. Mais um final aí de pescaria pra vocês aí. Foi uma pescaria. O Rodrigo estava aqui no Paranazão, né? Vim dar uma tentada aqui hoje no Paranazão. Mas, felizmente. Não peguemos nada, mas... Já valeu. Valeu o esforço, né, galera? Mais um estar aqui no Paranazão, né? Espero que vocês tenham gostado dessa pescaria de hoje aí. Me deixa escrever. Dá o like. Compartilha. Inscreva com seus amigos aí, galera. Beleza? Até o próximo vídeo aí. Tchau. Tchau.